Fala meus jovens, aqui é o BarraMulti e sejam bem-vindos a um novo quadro do canal que provavelmente vou trazer de vez em quando porque o preço dos jogos está extremamente caro, aí então vamos a expectativa versus realidade, o que eu esperava de um determinado jogo e o que ele realmente é, então estejam preparados, desculpa quem estava esperando ir divulgando, mas provavelmente esse quadro vai ser de vez em quando, fiquem tranquilos e vamos lá, Resident Evil 7 vou abrir exatamente com o jogo mais recente, porque eu acabei de zerá-lo faz pouco tempo que zerei Resident Evil 7 e eu vim trazer a minha opinião sobre o jogo, mas antes vou falar a minha expectativa, o que eu realmente esperava de Resident Evil 7, desde a surpresa da E3 de 2016, a Capcom pegou todo mundo surpresa, aqui vai ter um novo Resident Evil e ainda por cima lançou uma demo dele, a galera pirou, realmente, é um jogo que a galera não esperava, realmente, mas vendo gameplays, aí bem mais tarde quando eu adquiri meu One, eu joguei a demo e tal, eu esperava 3 coisas de Resident Evil 7, primeira que ele fosse dar bons sustos, segunda que os enigmas fossem bem elaborados, porque aquele enigma da demo, de você conseguir fazer 5 coisas para achar uma moeda no final, aqueles enigmas são absurdos para você descobrir, a pessoa que descobriu aquilo lá merece uns parabéns, e por último, que a história fosse interessante, então será que ele cumpriu as expectativas que eu esperava sobre ele? Vamos lá, Resident Evil 7 apresenta a história de Ethan, ainda atrás da Mia, porque a Mia aparentemente viu alguma coisa na localização dela, 3 anos após seu desaparecimento, beleza, até aí de boas, Ah, você vai explorando a casa e até que você vai cair numa casa que foi a demo, beleza, tudo de boa. O Resident Evil 7, ele tem a essência do Resident Evil, que a galera, eu vi muita gente comentando, ah, não é um Resident Evil porque é uma cópia de Outlast, ah, ele não é um Resident Evil porque tem uma cópia de PT, que é o Silent Hills, né, que a Konami abandonou, Konami traz Silent Hill. E ele é sim um Resident Evil, ele tem a sua essência, você chega numa nova área, descobre que pra você avançar você tem que achar uma chave ou algum objeto pra poder avançar, aí você vai numa outra área, pra pegar esse objeto, voltar pra área anterior, usar ele pra seguir a história. E isso é do Resident Evil, você ir e voltar nos ambientes, atrás de um novo item, de um novo acessório, pra resolver enigma, pra avançar na história, isso é do Resident Evil, fora que ele trouxe umas coisas das antigas também, que era você combinar itens pra criar item de cura ou munição, isso é legal, os inimigos agora eles não dropam mais itens, ainda bem, que dificulta muito, e outra coisa, que é do survival horror mesmo, que é você ter pouca munição, praticamente tem pouca munição, tem horas você tem que pensar, poxa, eu vou criar munição ou vou criar cura, munição ou cura? Então isso é legal, isso é legal do Resident Evil. No reset, é muito interessante o jeito que ele tentou trazer de volta a franquia, porque desde o Resident Evil 4 a gente só teve jogos bons mesmo do Resident Evil, pra mim foi os dois jogos do Revelations. Sim, pra mim, o Resident Evil 5, ele é divertido pelo co-op, mas só, eles viajam muito na história, é extremamente frenético, pra quem reclamar que o Resident Evil 4 é frenético, o Resident Evil 5 foi mais frenético ainda, o Resident Evil 6 então, nossa senhora, se realmente aqueles zumbis fossem no mundo real, todo mundo tava lascado, todo mundo tava lascado, porque zumbi pilotando as coisas, mano, desde o Resident Evil 5 mata peão. Mas a questão é a seguinte, o Resident Evil precisava se renovar, não só na franquia, mas também como um jogo de terror. E o que faz mais sucesso hoje em dia, que tá sendo mais explorado, são os jogos em primeira pessoa, que traz uma imersão maior do jogador para o jogo, e isso que é divertido em Resident Evil. Então mesmo sendo em primeira pessoa, não perde a essência. Mas aí é que tá, a sua diversão, vale a pena? Ele vale de certo modo sim, porque o medo em si, os sustos e tal, eles duram praticamente até você terminar a história dos Bakers. Que o jogo, até um pouquinho mais da metade, se baseia na história dos Bakers, aí depois tem um outro problema, que ele tem que tentar solucionar, e isso leva até o final da história. Mas até a metade, até essa parte dos Bakers, é realmente assustador. Tem sustos, os jumpscares, programados e não programados, os sustos que você já esperava, claro. Mas o terror realmente fica nessa área. E depois disso, ele fica uma coisa mais frenética. Não sei como explicar, porque tipo, você deve, até essa altura do campeonato, você deve ter guardado bastante munição. E isso, você vai aplicar realmente na outra metade do jogo, no restando do jogo. Então é uma coisa mais frenética. Uma coisa que realmente me decepciona nesse Resident Evil 7, é que você tem a chance de criar uma arma forte, mas você usa poucas vezes. Sim, por exemplo, a Magnum. Eu adquiri a Magnum, a primeira arma potente que realmente peguei foi a Magnum. E eu fiquei bobo, que eu só usei o Magnum duas vezes. Tudo bem que munição na Magnum é extremamente difícil no jogo, é extremamente raro no jogo. Mas o que realmente me incomodou, é que eu usei só duas balas de Magnum o jogo inteiro. E não foi no Final Boss. O Final Boss é outra coisa que me decepcionou muito. É muito fácil. Então agora, voltando aquelas expectativas, o que ele cumpriu dessas três que eu esperava? A primeira expectativa que eu tinha dito são os sustos. Eles são sim, bons. Foi uma expectativa cumprida. Enigmas bem elaborados. Não. Os enigmas são ultra fáceis. Não tem algum enigma nenhum complexo. São enigmas ultra fáceis. E a história, a história, ele divisor de águas. Tipo, ele é empolgante até uma certa parte. Você fica com pena numa certa parte do jogo. É, quem jogou já sabe a cena que eu tô falando. E depois disso, viaja mais ainda. Então você não sabe se você fica com dó, se fica com raiva, ou se só quer fugir mesmo e acabar o jogo. Não é uma das melhores, mas tem um bom enredo, vai. Não vou falar que ele é tão ruim, mas também não é tão bom. E para concluir, eu quero lembrá-los que eu joguei o jogo na dificuldade normal, como vocês estão vendo aí na tela. E eu terminei ele em um pouco mais de 9 horas e 27 minutos, vai. De gameplay. Sim, eu demorei em certas partes. E você morre poucas vezes. Sim, por incrível que pareça, o jogo não é tão complicado assim. E ele, resumindo. Ele tá valendo a pena ser adquirido ao preço que tá? Ah, não. Eu recomendo vocês comprarem com desconto. A não ser se você está muito ansioso pra ter ele. Eu recomendo você comprá-lo. Mas ele é um jogo que ele é bom. Ele deu uma renovada na franquia e tal. Mas pra quem ainda é aquele fãzagem de Resident Evil 4, que quer jogar várias vezes o jogo. Não, não. Não é um jogo pra você. É um jogo que provavelmente você vai jogar uma ou duas vezes. No máximo três pra conseguir tentar fazer o 100%. E vai largar na prateleira. Essa é a verdade. O Resident Evil 7, ele tem uma boa mecânica. Traz a licença do Resident Evil. Tem poucos inimigos. Mas quebra um galho. Mas no final, ele vai ficar parado na sua prateleira. Infelizmente. Mas, você vai tirá-lo. Pra jogar as DLCs. Caso tenha comprado parte de temporada. E só pra dar um spoiler. Na verdade, eu vou dar dois. Porque vai ser uma DLC gratuita. E a segunda, por Final Boss. Não leve a Magnum. Você não vai precisar da Magnum. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Lembrando que você pode usar o campo dos comentários. Pra deixar sua opinião sobre Resident Evil 7. Beleza então? Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho